Oi pessoal mostrando a vocês hoje o meu cardápio bem simples e saboroso aqui a minha mistura que é o camarão ao molho de sua preferência você pode fazer com um extrato de tomate ou pode fazer o molho que você quiser e folgar ele com cebola com pimenta de cheiro pimentão alho coentro aqui vai ser o macarrão o arroz aqui já tá prontinho soltinho refogado que cenureado aqui é o feijão que tá com abóbora e machixe tô dando a refogada no camarão daqui a pouco eu volto pra mostrar a vocês como ficou e aí sim e aí terminei meu almoço ficou assim ó camarão com molhinho de coloquei coco coloquei um vidrinho de 200 ml de leite de coco aqui tá o macarrão refogado com manteiga e alho tá uma delícia aqui um pouquinho de purê e o arroz tá aqui prontinho como eu mostrei e o feijão tá aqui prontinho muito saboroso espero muito que vocês tenham gostado muito 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 sempre cardápio de hoje domingo deixa eu pegar aqui a colher para mostrar o meu feijão como ficou saboroso e assim ficou meu feijãozinho saboroso com abóbora machixe gente tá grosso tá uma delícia um cheirinho bem gostoso aqui tá o meu molhinho de camarão muito chique saboroso delicioso espero que vocês tenham gostado do meu simples cardápio de hoje aqui um pouquinho de batatinha purê espero muito que tenham gostado um beijo até o próximo vídeo com mais novidades